Olha, vamos direto agora pro estúdio, né, pra redação lá da CBN Campo Grande, porque quem já vem chegando ao vivo aqui é minha querida Rosana, que ela vem falar dos frigoríficos no Mato Grosso do Sul, que há uma indicação aí que eles podem parar de funcionar, ou seja, ter uma paralisação devido a uma suspeita lá em Minas Gerais, né, de um rebanho, enfim, que pode estar contaminado com aquela doença da vaca louca, né, Rosana? Bom dia. Bom dia, Fude, bom dia, telespectadores. Na verdade, seria um caso de animal, um animal de mais de 10 anos que estaria com suspeita da vaca louca, um caso de vaca louca atípico. Só que tá dando o maior burburinho já no mercado, né, Fude? Porque esse mercado, ele é muito sensível. Então, o que foi definido? Diante de todas essas indefinições, o Ministério da Agricultura não se posicionou. A ministra Tereza Cristina acabou de sair de um evento aqui em Campo Grande. Nossa equipe estava lá ao vivo e tentou abordá-la, né, mas ela não respondeu nem sobre essa questão da suspeita, desse caso aí de vaca louca, e nem sobre se ela vai participar das manifestações do dia 7 de setembro. Mas, enfim, Rude, a história é a seguinte. Em junho, o frigorífico detectou a presença aí, né, no primeiro exame, de um caso aí dessa doença que ela causa aí um problema de paralisia no gado, uma doença aí degenerativa e que pode, assim, que dá um grande problema sanitário. Então, eles fizeram a segunda prova e deu negativo. E a terceira, eles enviaram para o Canadá. E não chegou ainda esse resultado final. Mas é um caso isolado. Ontem o Ministério comunicou em nota que ele faz essa vigilância, esse monitoramento e investigação, que é o procedimento sanitário padrão, é um protocolo, e que, por enquanto, ainda não há, que teria uma certa boata de especulação. Hoje de manhã, o secretário Jaime Verruck confirmou que os frigoríficos aqui em Mato Grosso do Sul vão parar o abate, alguns começaram a suspender hoje, vão ficar até quarta-feira sem abater. Mas não é que vão fechar de ver, eles vão só dar um tempo, você entende, Rúdio? Eles vão parar hoje o abate e voltam na quarta-feira. O secretário considerou isso como um movimento um pouco precipitado diante da ainda não conclusão dessa investigação. Mas o mercado, como eu te falei, é muito sensível. E isso deve representar, Rúdio, uma queda no preço da rouba bovina, que de ontem para hoje já caiu 4% aí no mercado. Aqui em Mato Grosso do Sul, a gente estava praticando a rouba em torno de mais R$300, e hoje o preço já está abaixo disso. Segundo a conversa que a gente teve hoje de manhã com o economista, nosso parceiro aqui, o Hudson Garcia, o montante de perdas é bem expressivo o que pode ocorrer nesses dias. E o próprio presidente do Cicadens, que é o Regis Comarela, ele explicou para a gente que ele acha que em 7 a 10 dias o mercado já vai estar regularizado. Também havia uma falta enorme de gado para abate, Rúdio. Então, as duas coisas, essa falta, essa oferta reduzida de bois prontos para abate, e também essa suspeita e essa investigação sobre esse caso. É um caso, na verdade, gente, atípico. É uma suspeita de caso de vaca louca que está causando todo esse burburinho. E nós estamos aqui na expectativa. Agora, aqui tem angu nesse fubá, tem, hein? Ô, Rosana, a minha dúvida que fica diante de todo esse cenário, diante de toda essa situação é, a gente tem visto o preço da carne subir diariamente, drasticamente, ficando... o preço está bastante salgado, está intragável até em algumas situações, né? Porque está difícil de comer carne bovina. E essa situação pode refletir no preço da carne? E se refletir, vai ser para mais ou para menos? Vai ser de queda, Rúdio. Porque, assim, o setor produtivo, uns perdem, outros ganham, né? O setor frigorífico deve perder bastante, porque o preço da roupa vai cair, o preço da carne deve cair. Mas, para o consumidor, essa notícia não é ruim, ela é boa, porque pode representar uma queda no preço da carne bovina, que, como a gente já tinha comentado aqui há algumas semanas, esse ano, o custo médio de um quilo de carne morrida no Estado, ele subiu mais de 40%, Rúdio. Vamos comer carne bovina, né? Afinal de contas, a gente sabe que é hoje a principal fonte de proteína das famílias, que muitas delas já estão deixando de lado. A gente torce, lógico, também, que ainda há muita especulação em cima disso, né? Do fornecimento, a gente tem visto aí o valor cair, mas também o próprio consumidor final tem que ver toda essa situação com certa cautela. Não dá para sair correndo para o mercado agora, sair comprando carne, achando que vai pagar um preço, assim, extremamente baixo, extremamente acessível, né? Ainda é uma onda, né? Isso vai acontecendo aos poucos. Isso. Porque o que acontece? Hoje param os abates e essa carne que é abatida, eles têm uma carne que fica estocada, já está no mercado hoje. Os pequenos frigoríficos, que normalmente são mais... que suspendem os abates, que eles abatem menos. Os grandes frigoríficos também devem parar. Hoje de manhã, a Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abra Frigo, ela soltou um comunicado dizendo que os associados também devem suspender até quarta-feira, diante, Rúdio, dessa indefinição toda. Mas o que a gente pode esperar é que, se prosseguir esse movimento, a gente pode, sim, ter uma queda no preço da carne bovina. Mas você sabe que para subir vai rápido, para descer demora o preço. Pô, se é, para subir é um foguete. Agora, para descer é como se fosse um balãozinho, né? Osana, obrigado, viu? Obrigado você, Rúdio. Um ótimo final de semana para todo mundo aí. Um abraço.